Vou fazer um teste com essa caneca aqui, porque o fabricante falou que ela é inquebrável e que seria interessante para a criança, para não fornecer porcelana, que é perigoso, casa de idosos também, então está meio complicado, não estou acreditando muito nisso não. Então, não gosto quando o cara tenta, quando o fornecedor tenta me enrolar, não gosto, não gosto quando o cara tenta ficar me enrolando. Ele falou que não quebra, ele disse que não quebra, agora eu quero ver se não quebra mesmo. Rapaz, não é que o negócio não quebra mesmo? Até cansei, pensa que é fácil meu filho? Vem aqui com o Titio. Muito bem pessoal, para você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje vou falar para vocês sobre os polímeros, mais precisamente hoje nessa aula vou falar sobre caneca de polímero. E aí eu tenho recebido aqui diversos produtos de várias empresas de todo o Brasil, afinal nós estamos com a nossa loja virtual, que é loja.comunidadeweb.com.br E aí, quando surge alguma empresa no mercado, com certeza as empresas vêm oferecendo os seus produtos. E vou falar para você, me desculpa, é cada bomba que aparece aqui, graças a Deus, eu entendo disso e já estou no mercado há 25 anos. Isso faz muita diferença, ou seja, 25 anos na frente, só 25 anos. E aí eu recebi essa canequinha aqui já tem um bom tempo atrás e agora com a nossa loja é mais fácil a gente mostrar realmente o que a gente pode oferecer para você com qualidade, tá certo? O que você tem que se atentar é o seguinte, você viu minha revolta aí? Fiz força, até cansei e realmente é inquebrável essa caneca aqui. Para não falar que não quebrou, uma quebrou a alça, mas a caneca está intacta, né? Beleza? Então de todas que eu joguei, uma quebrou a alça. Então você pode oferecer isso aqui para uma casa de idosos, você pode oferecer, por exemplo, para uma escolinha, falar com a diretora lá da escola do seu filho, que você pode inserir isso aqui no mercado facilmente e ter um apelo, ou seja, ter um valor muito grande quando você personaliza isso aqui, que é uma caneca de polímero de poliéster e tem ela toda branca, tem ela azulzinha, você vai conhecer aqui já a linha completa, tá certo? Interior colorido, então fica muito bacana e um brilho excepcional, tá certo? O que você tem que se atentar quando você for comprar uma caneca de polímero, para você que não tem condições de ir em uma loja física, caso não tenha na sua cidade ou no seu estado, e você só tem condições de comprar pela internet, é importante que você conheça a idoneidade da empresa, tá certo? Quanto tempo ela está no mercado, se ela tem outros produtos. Quando eu falo produtos, é o mesmo produto. Tem lojas que tem três tipos de caneca de polímero, aí você vê a mais baratinha, uma média, outra mais cara. Às vezes a diferença é de 20, 30 centavos, cara. E aí você vai naquela mais barata, você vai sublimar, não vai gostar da qualidade da estampa e praticamente você vai condenar a caneca de polímero achando que é tudo igual. E não é, pessoal. Você tem que fazer a comparação do que tem no mercado. Por exemplo, em roupa, tênis. Tem várias marcas de tênis e com certeza você sabe o que é bom para você. Assim como você compra uma calça jeans de marca, uma que fica boa no seu corpo. Então, produtos, no caso de sublimação, funciona da mesma forma, tá certo? Então aqui na comunidade web nós optamos por um fornecedor, porque o que veio aqui realmente sem condições, tá certo? E a diferença muito boba é de 20, 30 centavos, ok? O que você vai perceber é que as canecas de polímero, ela tem uma leve conicidade, tá certo? E aí a gente tem um molde aqui para você, para que fique certinho na hora que você for fazer a arte lá no CorelDRAW ou até mesmo no Photoshop, tá certo? É importante que você saiba disso. Então se você compra pela internet e não tem condições de ver, e aí que tal o problema, cara? Um grande problema. Porque você compra pela internet, aí você vê, por exemplo, essa aqui que é de boa qualidade, você começa a perceber, por exemplo, pela alça que ela é diferenciada, ela é um pouquinho quadradinha, não é aquela bem parecida com a de porcelana. E aí quando você recebe na sua casa, você recebe uma outra caneca. Isso tem acontecido bastante. Por quê? Porque aquela loja tem dois, três fornecedores. E vai que tenha acabado no estoque exatamente esse modelo, que é o melhor, aí lá na loja eles vão separar, porque você quer uma caneca de polímero, mas você recebeu uma caneca de polímero. Mas não exatamente o que você queria. Então isso acontece muito, tá certo? Aqui na Comunidade Web isso não vai acontecer, tá certo? Porque a gente só tem exatamente desse fornecedor. Se você não quer comprar na Comunidade Web, a dica que eu dou para vocês é o seguinte, exija, fala assim, viu, essa caneca aí é aquela que o Falcão fala? Mas para você não ficar em dúvida, ou você pode acessar loja.comunidadeweb.com.br que você vai receber uma caneca realmente de qualidade, as canecas de polímero, tá certo? E aí eu falando de vários produtos aqui para vocês, nós estamos trabalhando somente com canecas de polímero de qualidade, tá certo? Como outros polímeros que a gente tem aqui também, eu vou mostrar no decorrer das outras aulas aqui no nosso canal no YouTube para vocês. Vou falar bastante coisa aqui sobre polímeros, tá certo? Para que você entenda um pouquinho sobre isso, né, o que que acontece? O polímero surgiu mais ou menos uns três anos atrás, quando houve um problema com as canecas no mercado, as canecas de porcelana. Os importadores não estavam conseguindo importar, teve um problema lá, acho que chama de dumping, se não me engano, não entendo muito esse negócio de importação, e aí faltou no dia das mães caneca no mercado, ninguém conseguia importar. O que tinha importado, já tinha chegado, já tinha evaporado, né, todo mundo já tinha comprado, e quem conseguiu, beleza, quem não conseguiu, ficou sem fazer a personalização para os seus clientes, tá certo? Então, nos problemas que a gente acaba encontrando outras oportunidades, e aí esses fornecedores, as pessoas, né, ou as empresas que na verdade têm as máquinas injetoras, enxergaram as canecas de polímero. Só que há três anos atrás, quando eu fiz e apresentei isso para vocês, tanto no meu curso online, como no presencial, as canecas eram péssimas, então foi exatamente assim que apareceu as canecas de polímero. A falta de caneca de porcelana no mercado, acabou surgindo as canecas de polímero, é isso que é importante você saber, tá certo? E você vai conhecer aí, na sequência, aqui no canal do Titio Alex Falcão, na comunidade web, beleza? Beleza? Ok? Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui a linha completa das canecas de polímero, para que você possa conhecer um pouquinho, beleza? Vem aqui com o Titio. Bom, pessoal, agora na sequência eu vou mostrar aqui a nossa variedade de canecas de polímero, tá certo? E aí, com a entrada, nós temos as canecas coloridas, ou seja, toda colorida. Então, tem rosinha, tem azul bebê, tem amarelinha, e tem a de entrada, né? Na verdade, que é a que mais sai, a branquinha, beleza? Então, essa aqui é a linha toda colorida, que também não deixa de ser uma cor, o branco, beleza? Tentei quebrar e não deu. Vou deixar aqui de ladinho, deixa eu até colocar aqui. Bom, tá bem? Na sequência, nós temos aqui a caneca de polímero com interior colorido, que vende muito, muito bacana, super resistente também, tá certo? Colorido interno, fica muito bom, ó, vermelho, tem preta, verdinho claro, tem o amarelinho, ó, tem o azul claro, tem esse aqui, e tem um laranjinha também. Cadê o laranjinha da comunidade web, que eu joguei na parede? Não arrebentou, não tá aqui, bom também. Não tem importância. E aí, nós temos também a linha Color, deixa eu mostrar aqui pra vocês. A linha Color, ela recebe um tratamento de poliéster, uma resina, que ela tem um brilho excepcional. Ó, fica chique também. Olha só, douradinha, tem prateada, tem esse aqui, ó. Olha só que bacana. Uma mais bonita do que a outra, cara. Fica chique mesmo, tá? E aí você tem que saber trabalhar aqui as artes, né, pra você aproveitar exatamente a textura da caneca, o brilho. Então, o que que acontece? Não adianta você pegar uma caneca dessa aqui e fazer com fundo preto, que não tem condições. Então, você tem que fazer umas artes vazadas. Fica mais bonito. Ok? Bom também. Então, eu trouxe aqui a linha Color. Olha só, aqui também. Bem bacaninha pra vocês. Olha só que show. Beleza? E aqui, eu tenho duas artes. Na verdade, são as mesmas artes, né? E eu desafio você a colocar aqui nos comentários, me informando do lado direito e do lado esquerdo. Você pode colocar nos comentários aqui, qual que é a caneca de polímero e qual que é a caneca de porcelana, tá certo? Se eu virar um pouquinho a caneca, você vai perceber através da alça. Mas, olhando assim, é o que mais acontece quando as pessoas vêm aqui, que fica exposto ali, ó. Fica exposto lá no nosso showroom na frente. E aí a pessoa fala, nossa, que linda essa caneca de porcelana. Quando ele vai pegar... Aí ele fala, nossa, é leve. Ele fala, não, isso é caneca de polímero. Ah, mas o que que é isso? Aí o Titio começa a explicar aqui. Certo? Bom também, deixa eu tirar daqui, pra ninguém ver. Aí. E aí, continuando aqui, ó, só pra gente finalizar, isso aqui são as canecas de polímero e aqui são os copos. Não tem nada a ver com caneca de polímero. Olha só, que bacana. Tá? Copinho também de polímero. Opa! Olha só as cores disponíveis. Pra creche, pra escolinha. Então é um produto mais baratinho do que uma caneca de polímero. E aí fica a cargo de cada um escolher o que vai oferecer para o seu cliente. Então é um produto muito bom também pra você oferecer pra casa de idosos, para as empresas que estão mudando, né, tá saindo de esses copos de plástico, né, que acaba gastando muito. Se a pessoa colocar na ponta do lápis o quanto ela gastou de copo de plástico na empresa, fica complicado, né? E aí cada funcionário tendo a sua canequinha, seria muito interessante você oferecer esses produtos. Pode ser um copo ou a caneca de polímero, se o cara quiser uma coisa mais chique. Tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Visite aí nossa loja virtual, loja.comunidadeweb.com.br Se você tiver a oportunidade, vem nos conhecer aqui. Tem um showroom bacana, são 300 metros aqui, a comunidade web. Vai conhecer também aqui o nosso treinamento, tá certo? Nós temos o curso de sublimação, curso de Corel Draw, de Silhouette. Tem curso de Transfer Giro agora com o Transfer Dark, pra gente tampar a camisa de algodão e os produtos em acrílico. Então aqui é um centro de treinamento bem completo. Tem o nosso Facebook. Se você não está inscrito em nosso canal, lá do lado direito da sua tela, ó, dá uma olhadinha lá, tem um botão inscrever-se. Ok? Bom, eu espero que você tenha gostado realmente dessa aula. Clica no botão curtir que ajuda. É interessante que você também faça um engajamento. Escreve aqui nos comentários o que você achou. E fala pra mim também, né? Qual que é aqui? Polímero e qual que é a de porcelana. E algumas pessoas acabam reclamando pra mim. Poxa, professor, você tem mais de 30 mil seguidores e quando você posta o vídeo, não sou notificado. Você não é notificado, sabe por quê? Tanto no YouTube como no Facebook, porque você não faz o engajamento. E você que não sabe o que é engajamento, é você não curte, você não comenta. Então, mesmo que você esteja inscrito, o YouTube e o Facebook vai falar assim, poxa, esse canal aqui, por mais que ele esteja inscrito, ou por mais que ele curtiu a fanpage, não é muito interessante pra essa pessoa, porque ela não faz o engajamento. Então, se você quer sempre receber as notícias, os vídeos em primeira mão, você sempre tem que estar comentando. Nem que você queira escrever lá, nossa, que professor, você é lindo e maravilhoso. Já é um ponto positivo pro YouTube e o Facebook falar assim, poxa, esse cara tá interagindo com esse canal ou com essa fanpage. Beleza? Isso chama-se engajamento. Eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Bom também. Chique essas canequinhas. Agora vamos guardar e tem que abrir a loja.